E a quinta, Lourenço no Ressin Nen, Fulanzanero Nen, equipa observador Rússia-Coreia, hala visita mais televisão XMN, o objetivo é de arrebéssica equipamento Sira e estação televisão privada Nen. Durante a visita Nen, equipa técnico Sira Mós, hala encontro o responsável máximo XMN Nen. Diretor de informação francesa Suni Hateten, visita a equipa Ida Rússia-Coreia Nen, o insato estabelece cooperação com média Sira e Rússia Comunicação, e o insato desenvolve a área de educação do Diáclio. Cooperação, não é, mas temos facilidades, por exemplo, XMNN e programação XMNN. Podemos ter uma recomendação para o governo Coreia, quando vamos, vamos ter uma cooperação em termos de cooperação, e não temos assistência e o Timor-Leste, Liga e Comunicação, Liliu e a área de educação. Rafainha Reumatan, coordenador e equipa observador Zen Baik, sente orgulho, o equipamento NBI e a ZMN, não promete, se for apoio, a média, Liliu e a pesquisa e a área de educação e o Timor-Leste. Aqui eu estou muito feliz, e estou olhando para o seu serviço, eu acho que é muito bom, quando eu tive experiências de muitos tipos de países, para investigar muitos tipos de sistemas de educação do Diáclio, mas você tem apenas avançado suas serviços, eu acho que é muito avançado. Eu acho que é muito bom, mas eu acho que é muito bom.